Seja bem-vindo à websérie Pintou Dúvida? Tigre Resolve! Eu sou o Fernando Freitas e esse aqui é mais um vídeo da série. Nesse vídeo eu vou te mostrar como transformar, fazer uma super transformação no seu cantinho favorito, usando a pintura color block, ou então, como eu gosto de falar, pintura setorizada, tá? Essa pintura aqui, ela tem o poder de criar novos ambientes dentro do mesmo ambiente e com um ar super moderno. E o melhor, sem quebradeira. Vamos ver aqui quais as ferramentas que a gente vai precisar para poder fazer essa pintura. A gente vai precisar dessa trincha aqui, tá? A trincha profissional de referência. Referência número 100, tá? Essa trincha aqui. Vamos precisar também do rolo profissional, referência 1336, rolo resifácil de 90 milímetros, referência 1366, rolo de espuma de 150 milímetros, referência 1341, e fita crepe profissional. E além das ferramentas, você vai precisar também de uma boa tinta acrílica para as paredes e para o teto, e o esmalte base água para as portas. Antes de começar a pintar tudo, precisamos fazer algumas etapas de preparação que são extremamente importantes, tá? Primeiro, é legal a gente forrar todo o chão. Depois, vamos colocar fita crepe em tudo que não vai ser pintado, que nesse caso aqui é só a bancada da pia. Vamos colocar fita também, delimitando todo o espaço onde será a nossa feita, a nossa pintura ser setorizada. Uma dica para a linha ficar perfeitamente retinha quando você tirar a fita é calafetar a fita. E o que é isso? É você passar um dedinho de massa corrida em cima da fita e depois você pode vir tirando o excesso com uma espátula, beleza? Isso não vai deixar que a tinta vaze por debaixo da fita, tá? Nesse caso aqui, como as portas estão com o verniz em perfeito estado, a única preparação é fazer aqui o lixamento muito bem feito, usando lixa 180 ou 220. Mas aqui, o lixamento precisa ter que ser muito bem feito mesmo, tá? Porque senão, depois a tinta vai ficar descascando, beleza? E pode correr uma lixinha em todas as paredes também, beleza? Só para dar uma limpadinha, tirar aqueles gruminhos e melhorar a aderência e a cobertura da tinta. Depois, é só remover o pó com o pão no úmido e começar a pintar. Vamos começar aqui então, a gente fazendo o recorte usando a trincha de referência 100. Por que eu gosto muito dessa trincha aqui? Por alguns motivos. Primeiro, que ela tem uns filamentos sintéticos premium de alta qualidade, que possibilita ter uma durabilidade muito grande. Uma outra coisa que eu gosto muito dessa trincha aqui é que ela tem essas cerdas mais longas e cheinha assim, sabe? Que proporciona um controle muito maior na hora do recorte e um rendimento muito maior, né? Então, como vocês viram aqui, ó. Eu molhei ela uma vez e consegui esticar tudo isso aqui, ó. E ainda tem tinta nela ainda, beleza? E uma dica que eu deixo aqui já, ó. Fez o recorte com a trincha. Embora a trincha tenha cerdas de excelente qualidade e um acabamento muito bom, é interessante a gente vir com aquele rolinho que eu tinha mencionado antes, tá? O resifácio. Passando ele seco, tá? Só repassando ele assim de leve sobre o recorte que você acabou de fazer pra ter um acabamento top, beleza? Você fazendo desse jeito aqui, ó. ele vai eliminar as expressões que a gente fala, né? A marca, a expressão das cerdas da trincha, beleza? Então, vamos fazer o recorte em tudo primeiro usando a trincha de referência número 100. Esse rolinho pra poder queimar e não deixar nenhuma marca de cerda e a gente depois vai pro próximo passo. E aí, acabamos os recortes nas paredes. Agora a gente vai rolar a tinta com rolo profissional, tá? Esse rolo aqui, ó, ele tem muito mais rendimento, tá? O acabamento dele fica lisinho, fica muito top e ele não respinga, tá? Diluindo a tinta certinho, não vai cair uma gotinha de tinta, beleza? Então, vamos lá começar a preencher isso aqui de azul. E aí, ó, beleza? Acabamos de fazer a pintura das paredes, tá? Agora a gente vai começar a pintura das portas e pra gente vai trabalhar com esmalte base água, né? E pra gente pintar a trincha que a gente vai usar pra pintar as portas, exatamente a mesma trincha que a gente usou pra poder pintar as paredes, tá? Como eu disse, ela é uma cerda sintética de excelente qualidade que, na verdade, ela pode ser usada nas mais diversas superfícies, tá? A gente vai usar essa trincha aqui que a gente vai pegar aqui, ó, esticando a tinta em todo alisar, toda a porta, beleza? A gente vai usar a trincha pra poder pintar os alisares e os cantos, ok? Ó, enchendo aqui e vem pintando lá nos cantinhos, beleza? Ó, esticando a tinta toda e aqui, ó, um conselho que eu dou pra pintar o batente, tá? Eu aconselho a gente encher com a trincha, beleza? A gente vai encher o batente de tinta com a trincha e aí depois do batente bem cheio de tinta a gente vai vir com um rolinho de espuma dessa vez, tá? Esse rolinho a gente vai usar pra pintar a folha da porta também e vem só passando de leve bem de levinho ele seco, tá? Pra poder melhorar o acabamento da tinta, beleza? Então acompanha de perto aqui pintando os batentes e depois eu mostro rapidinho como é que vai ser a pintura da folha da porta também, tá? E aí, ó, beleza? Todos os batentes já estão pintados agora tá quase acabando só falta a gente pintar a folha da porta, tá? E pra isso a gente vai usar esse rolo de espuma que eu já mostrei pra vocês aqui vou dar umas pequenas dicas pra conseguir fazer uma pintura legal, beleza? Ó, a folha da porta tá aqui na verdade o ideal a gente abriu um pouquinho ela pra poder pintar, tá? Mas eu vou mostrar aqui, ó é legal que a gente encha bem o rolo, tá? Que o rolo esteja com bastante tinta e aí, ó você vai esticar a tinta enchendo a porta completamente e aí quando a tinta começar a acabar no seu rolo aqui, ó você vai lá e enche mais o rolo beleza? É importante aqui, ó que todo filme da tinta permaneça úmido até que você cubra toda a superfície da porta, tá? Se você deixar uma parra de tinta secar antes de cobrir toda a superfície da porta com a tinta a tinta vai manchar beleza? então enche toda a porta com a tinta depois repassa o rolinho fazendo um movimento de baixo até em cima uniformizando a tinta em toda a folha da porta e aí pronto a porta tá pintada agora as portas também já estão pintadinhas já tanto nas portas como nas paredes é necessário que a gente aplique pelo menos duas demãos de tinta beleza? E aí? Gostaram do resultado? Olha só que transformação incrível que a tinta proporcionou nesse ambiente aqui depois ainda vai ter uns adornos como os quadrinhos que vão vir aqui um detalhe ali e que esse ambiente vai ficar ainda muito mais legal ainda e se você gostou desse vídeo não deixe de se inscrever no canal pra receber ainda mais dicas de pintura tá? Deixe o seu like compartilhe com algum amigo seu quem sabe esse vídeo não serve de inspiração pra ele fazer uma super transformação na casa dele também então é isso aí Fernando Freitas ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo valeu! valeu!